Eu sou o deus da guerra, no meu peito rufam tambores Tocados em ritos, criados sob o grito de dores Angústia do porão, desejo de vingança, solidão Viedade hoje não, talvez quando tinham coração A meta, construir outros 500 e tô disposto a morrer Igual cada um dos 300 espardanos, o que vocês são? A rua, mundo e manto, manos, o que vocês são? A rua, nosso alimento é o medo no olhar do oponente Tomando em frente, sentindo que há tempos a gente sente Logo beijem suas mulheres, beijem pra eternizar Devemos considerar a possibilidade de não voltar E não cobrar de ráspora, vim matar meus inimigos igual Sun Tzu E isso não é uma metáfora, os meus reconheçam pela conduta Prepare os seus, hoje verá que um filho teu não foge à luta Oh Deus da guerra, seja como Deus quiser Oh amor, não esqueça de mim Oh amor, não Vou pesar pra ter meu fim E me lembrar pra comer temor Me botaram tão pra baixo aqui Que do ponto onde cheguei Só era possível sumir Guardei toda mágoa pra com ela Regar meu rancor Alimentar minha raiva Devolver em forma de dor Na grelo da perna cumprida Com ódio pra mais de uma vida No campão visto como besta Na mente o diabo fazendo hora extra E quem já viu o que vi Não faz questão de replay Além dos canalha Vens a vida cheia de falha Por isso minha existência Só tem sentido na batalha Onde normal é não ter pai Espera a mãe que não vem Sentir frio, fome Ter o que todo mundo tem Ter vergonha no espelho Aliás, se espelhar em quem? Pular os corpos no caminho Achando que isso é normal também O que resta é lutar pra se sentir vivo Hoje MCs querem festas Eu ainda quero motivos O que resta é lutar pra se sentir vivo Seja como Deus quiser O amor não esqueça de mim Não 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 rezar pra ter Não Não lembra de um perigo A vida em que zumbi voltou Tá ligado, hora do boom Cês vão lembrar que o cunho cerrado É mais que o louco das luz Nego da cor, trago nos olhos Xangô E alguns caem fracos Não se carrega, peso, morro Essa é a regra 1 Via massacre, todo dia E eu irei que se não tem Se fosse segurança Criança, não morria Minha esperança Morreu cedo E ao invés de se te vendo Da matança O resto de mim Jurou que cansa Único os maloqueiro Pra honrar o meu memória Uns diz que faz dinheiro Será? A gente faz história Eles são fortes Um chiqueiro de inglória Irmão Cê não acha que se explica demais Pra quem tem razão Há anos, humanos traficam no quintal Se coxinhas não vem Sua parte causa um funeral Pretos amontoados Por um racismo brutal Não tem justiça Quero, cansa Outra se Agora é pessoal Ao Deus, adeus Meu amor Não esqueça de mim Vou rezar pra ter Dormir Perder pra não perder Dormir Não esqueça de mim Não esqueça de mim